É isso aí, PC e ID não MTP Luna na área aí Vamos lá Essa aqui a gente já... Ah não é essa não, acho Corrida performance, é performance? Você escolheu? É, performance... Qual é o nome dessa? Trans-D? Trans-D Eita! O que você fez? Passou direto? Eu ia passando direto Ah... O que foi? Bateu? Parti na moreta aqui pra ver Quer começar de novo? Então vamos embora Chamando de bundão aí Você tem dessas né? Quando você bate você... Você quer correr né? Começar de novo né? Eita! Você é louco! Entendeu? É louco, eita! Mano, essa corrida é comprida hein, cara! A gente começou quantos quilômetros? 35... 35... 34 quilômetros agora? Rapidinho! Eita! Eita! Essa aqui foi a que você voou e caiu pra fora uma vez, lembra? Não lembra não, cara! Mas é boa hein? É tão da hora hein? É, cara! Olha a nossa distância! Tá quase que cravada mano! Fim... Você pode ter descecado... Foi essa mesmo O que aconteceu? Eu não lembro Você voou, cara Você voou, né? É? Numa ponte aí Não lembro não Nossa, deu uma torcida no corpo aqui agora, cara O que? Eu ia bater no... Passei no meio de dois carros aqui Caramba, esse skyline, ele chega a 390 por hora, né, cara? É, cara Puxa, eu acho que eu fiz merda aqui, hein? Não sei, hein, cara Fica esperto aí pra você pegar o lado esquerdo, hein, cara Eu peguei o lado direito aqui, cara Não sei se vai dar pra me acertar Ah, não, dá sim, dá sim Ah, dá sim Ah, eu que fiz merda aqui, cara E eu esqueci qual botão que é Pra voltar É o tempo Eu errei no trânsito aqui Eu errei tudo aqui Ainda tem... Chão, filho Ainda tem muito chão E pode acontecer A só distância, gente Aí daí Posso bater, posso capotar Quase que acontece agora Putz Tinha um maior bug aqui, cara Tinha dois carros aqui na minha frente Sumiram Tá, eu esqueci De desligar a música É, aí já era Nem pode jogar Oi? Não pode... É, se colocar Se subir o vídeo no YouTube Me embaça Putz Você tá... Corrida perfeita, hein Nada Eu bati agora A gente vai ver que vai diminuir pra você Chega uma parte aqui Que você anda muito na contramão, cara É, eu tô batendo em todos os carros, velho Tá até raiva Eu tinha vários aqui também Cara, é a corrida mais desastrosa da minha vida Que coisa é essa? É porque você tá gravando Eita Pega Parou de gravar aqui Você parou? Parou de gravar porque eu acho que tá no... T Vou colocar pro D E foi pro... Tava no C Tem espaço no C Nossa, que queda de FPS aqui Feia Não vai chegar agora sou eu Normal Normal, normal Nossa Sem centésimos Chegou? Vou chegar, cara Cheguei Faltando seis centésimos Pra acabar Vou colocar pro... E aí E aí É só... Eu vou deixar o torto people